Música A Comissão de Cultura, presidida pelo deputado Eleomar Coelho, analisou nesta sexta-feira o pedido da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa, que solicita a transferência de recursos financeiros da Alerje no valor de 15 milhões de reais para o Fundo Estadual da Cultura. O recurso partiria da sobra orçamentária da Casa, que seria devolvido ao Tesouro. Os parlamentares que participaram da reunião deram parecer favorável ao pedido. Se vai haver sobra no orçamento da Alerje no ano fiscal de 2021 e essa sobra vai ser devolvida ao Tesouro, é melhor que o seja de forma carimbada para ir para o Fundo da Cultura. Durante o encontro, o deputado Eleomar Coelho disse que é a favor da destinação dos recursos, mas que antes a comissão precisa se reunir com a Secretária Estadual de Cultura para entender como ela pretende disponibilizar a verba aos municípios e esclarecer quais seriam os fundos municipais que estariam aptos a receber o dinheiro para a execução de políticas locais. A solicitação está, pelo menos, sendo apresentada. Agora, é claro que nós precisamos de uma análise, um pouquinho de esclarecimento maior em relação à forma como isso será feito, os repasses de que modo serão realizados, o cronograma que existe, até para facilitar o nosso acompanhamento. É um dinheiro que está sendo solicitado, no caso dele ser aprovado, ele tem que ser aprovado, mas com pré-requisitos que facilitam a nossa fiscalização nisto que está sendo disponibilizado para os municípios do estado do Rio de Janeiro. Música Música Música